Boa tarde seja bem-vindo ao meu canal o meu nome é Rafaela e eu moro na Alemanha hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha sapateira que acabou de chegar do Amazon e eu vou estar montando com vocês para ver se é de boa qualidade se não é e também se está muito difícil para me montar se eu vou conseguir montar sozinha porque eu nunca montei uma sapateira antes então vamos ver e venha comigo para me acompanhar nesse vídeo hoje agora eu já botei em ordem igualzinho do desenho que está aqui tá igualzinho então agora é mais fácil de montar como eu tô sozinha eu tenho que fazer essas etapas então e aí 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 oi pessoal consegui terminar aqui e ficou assim e aí e aí e aí eu já motei já tirei a partidinha azul que tava aqui já coloquei os sapatos tem até que lavar os sapatos já estão sujos e esse lado ficou o meu e esse lado ficou do meu esposo e graças a Deus eu acabei tô sentada aqui já terminei vocês viram como ficou e se você gostou de assistir esse conteúdo por favor se inscreva no canal curte da like comenta embaixo que eu vou estar respondendo você tá e se você é novo aqui seja muito bem-vindo no meu canal tá e e é isso deixo um beijo pra vocês que o dia de vocês sejam muito muito abençoado e eu acabei agora tô cansadinha mas a casa tá uma bagunça que agora eu tenho que ajeitar tchau